Hoje eu vou ocupar aqui as explicações pessoais por um assunto, assim, de felicidade para o estado de São Paulo. A gente está percebendo que os primeiros meses aí do governador Tarciso está sendo muito positivo. O governador Tarciso, hoje, há pouco, anunciou em suas redes sociais de que ele alterou o nome de uma estação do metrô que está para ser entregue. Ele retirou o nome de Paulo Freire e colocou o nome de Fernão Dias. Não apenas por sua vontade, mas por vontade popular. Teve uma eleição com os munícipes, com o pessoal que vai morar próximo à futura nova estação. 57 das pessoas quiseram que Fernão Dias fosse o nome da nova estação. Apenas 29% queriam o Paulo Freire, o educador marxista. Isso é claro que é um bem para São Paulo. Afinal, a gente está falando de dois homens aqui, um educador marxista que incentiva a luta de classes, que, obviamente, é uma das origens aí da doutrinação marxista nas salas de aula, que é um problema para a educação do Brasil, educação essa que nunca se alavanca. Hoje o Brasil ocupa as últimas posições do ranking internacional de avaliação do aluno, o que é uma vergonha, muito devido a Paulo Freire. Então, não merece ser homenageado. Já Fernão Dias, um bandeirante desbravador, homens de São Paulo que percorreram o interior, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil, levando aí povoamento, diversificação das atividades econômicas e, obviamente, expandindo o território nacional. Então, a sua homenagem a Fernão Dias cai muito bem ao estado de São Paulo por sua história e a desomenagem ao, então, educador marxista Paulo Freire é também muito positiva para o estado de São Paulo. Então, parabéns, Tarciso, não apenas por isso. Tarciso também se manifestou que, até 2024, a Sabesp será privatizada no estado de São Paulo. Mas esse é um assunto para outra oportunidade.